O Marcos Vinícius nasceu com má formação do ventrículo do coração, que é a cavidade responsável por bombear sangue para os pulmões. Desde que a fumaceira passou a encobrir Manaus, o estudante tem ficado em alerta. É um agravante para sintomas como cansaço e falta de ar. Complica a respiração. Eu já tenho um problema que já faz com que eu não possa fazer muito esforço. E essa fumaça tem dificultado muito a respiração e tudo mais. A fumaça é vista em praticamente toda a região metropolitana. O Corpo de Bombeiros e a Marinha informaram que estão atuando no combate aos focos de incêndio na região. Segundo especialistas, inalar as substâncias tóxicas presentes na fumaça pode prejudicar órgãos vitais do nosso corpo, como o cérebro, o pulmão e o coração. E essas substâncias também podem inflamar os vasos sanguíneos, o que aumenta o risco de infarto e derrame. Vamos fazer uma analogia que nem aqui do cigarro. Ela vai levar um processo inflamatório nas artérias. Tudo, tudo na medicina hoje em dia está dando cada vez muito mais importância para a inflamação. Essa artéria inflamada, ela acaba atraindo colesterol e aí esse colesterol vai crescendo dentro da artéria, formando uma placa de gordura. Essa placa de gordura, ela pode entupir ao longo do tempo ou ela pode até mesmo romper. E na hora que ela rompe, é como se fosse uma ferida dentro da artéria. O que acontece? O sangue vai coagular. Tem um entupimento súbito da artéria. Isso aí é o que leva à morte súbita, àquele infarto fulminante que as pessoas falam. O cardiologista explica que as pessoas do grupo de risco devem ter a tensão redobrada. Então, se você já tem asma, você que já tem DPOC, um paciente que já fuma, já tem lesão pulmonar, pacientes idosos que sempre, com o passar dos anos, a gente vai perdendo a capacidade pulmonar, o nosso pulmão vai ficando, vamos dizer, menor, com menor capacidade. E pessoas que já têm fatores de risco, como hipertensão, diabetes, obesos. Vejo na internet, por meio de aplicativos, de notícias mesmo, né, também. Vejo como é que está a situação na cidade, se a fumaça está muito forte, né, e aí eu já saio preparado de casa, né, usando máscara, saio me preocupando, me precavendo.